Em coletiva de imprensa no Palácio Piratini, o governo do estado anunciou que vai indenizar os servidores públicos pelos dias de atraso no pagamento dos salários desde o primeiro parcelamento, em julho de 2015. Mais uma iniciativa do governador preocupado com os servidores, com o pagamento dos servidores, o esforço que o governo e o governador tem feito para que nós possamos minimizar principalmente esse momento do agravamento da crise financeira que o estado atravessa. Para estabelecer a indenização, um projeto de lei complementar foi encaminhado ao Legislativo com base na correção pelo índice da poupança. O governo também está pedindo urgência ao projeto de indenização pelo atraso do 13º salário, que já estava em tramitação. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, projetou o valor total que será pago com receitas extraordinárias que ainda restam pelo Fomentar RS. Nós temos um volume que, em relação à folha mensal, deve ultrapassar um pouco os R$ 26 milhões. Se nós considerarmos o 13º, que o secretário Fábio, por ordem do governador, estará remetendo para a Assembleia o regime de urgência, regime 62. Para o 13º, nós chegaremos a aproximadamente 42 milhões de reais de indenizações por esses atrasos.